Quem fala sobre esse assunto agora é a secretária de Políticas para Mulheres, Ariane Leitão. Muito bom dia, secretária. Bom dia. Então, qual é o objetivo desse seminário? A ideia é tratar uma nova perspectiva de atendimento que nós estamos trabalhando aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Rede Lilás, ela inclui, integra vários serviços e vários poderes no atendimento às mulheres e meninas vítimas de violência. Portanto, capacitar, formar as profissionais de segurança pública, brigadianas, policiais civis, as técnicas do IGP, também as servidoras da SUSEP, é um papel fundamental nessa perspectiva de qualificação dos serviços que nós oferecemos às mulheres. Portanto, é o segundo seminário Mulheres e Segurança Pública, agora na perspectiva do fortalecimento da Rede Lilás, que é a rede que nós apresentamos aí no início dessa semana, junto com o governador Tarso Genro, como eu falei, numa nova perspectiva de atendimento e de integração de serviços para poder melhor atender as mulheres e as meninas gaúchas aqui no nosso estado. Qual é o papel da gestora e onde ela vai desempenhar esse papel, na verdade? As profissionais de segurança pública, elas têm um papel fundamental no sentido da denúncia e acolhimento que nós tratamos. Uma mulher que procura um espaço de denúncia, ela toma uma atitude, ela rompe uma barreira, um ciclo da violência, quando ela efetivamente consegue tomar coragem e ir lá fazer essa denúncia. Portanto, ter um atendimento especializado, ter um atendimento humanizado, a denúncia ser tratada do ponto de vista também de uma forma de acolher essa mulher quando ela rompe essa barreira da violência é fundamental. E as profissionais de segurança pública, especialmente as policiais, as brigadianas que atuam através agora também da Patrulha Maria da Penha, as técnicas do IGP através da Sala Lilás, que fazem um atendimento totalmente diferenciado em relação às mulheres, especialmente vítimas de violência sexual, que é muito difícil também tomar coragem, ficar naquele espaço para poder fazer o exame, para recolher os materiais ali quando comprovam a violência. As meninas da SUSEP que fazem um trabalho fundamental também. Portanto, é um trabalho importante e nós precisamos cada vez mais qualificar essas profissionais para que elas entendam que atender as mulheres nessa perspectiva de rede é diferenciado e precisa uma formação especializada como a gente tem trabalhado, vai trabalhar mais uma vez nesse seminário hoje. Agora, a Rede Lilás, na verdade, é um projeto novo e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre ele, como é que ele funciona e quais os resultados que o Estado vem obtendo com essa Rede Lilás. Nós estamos formando uma rede. O governador assinou essa semana o decreto que institui o grupo de trabalho para poder formar um fluxo, um protocolo de atendimento a essas mulheres aqui no nosso Estado. Portanto, integrar poderes não é uma tarefa fácil. Nós estamos trabalhando em parceria, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, ministério público, a defensoria pública, através de uma, vamos dizer assim, cooperação de serviços. Isso é a Rede Lilás. Passando pela questão da denúncia e acolhimento, pela proteção das mulheres, pela questão da punição dos agressores, nós já tratamos aqui em relação às tornozeleiras, e também a inclusão social e produtiva das mulheres. Significa acesso ao mundo do trabalho e acesso ao mundo do conhecimento. Portanto, é uma rede que tem porta de entrada e porta de saída, rompendo o ciclo da violência e fazendo efetivamente que as mulheres conquistem a sua cidadania. Isto é a Rede Lilás. E aí, reitero, as profissionais da segurança pública têm um papel fundamental, porque é o primeiro passo, é com elas, com as profissionais de segurança pública, muitas vezes, que as mulheres têm o primeiro contato numa delegacia de polícia ou, muitas vezes, através da brigada militar. Portanto, é importante a qualificação dessas profissionais e é por isso que a gente vai estar lá hoje, mais uma vez, fazendo um debate sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, sobre o empoderamento das mulheres e a política pública, trabalhando nessa perspectiva, a política pública para as mulheres e o empoderamento feminino. Também, dialogando sobre a questão do direito humano em relação às mulheres, uma vida sem violência, numa perspectiva também de direitos humanos, com a presença da ministra Maria do Rosário, no último dia do nosso debate. Então, é uma série de elementos que serão tratados, sempre na perspectiva de qualificar o atendimento e garantir os direitos humanos das mulheres. Quanto tempo dura o seminário e quem é que pode participar, secretária? São três dias, começa hoje, dia 28 e dia 29. As inscrições estavam abertas até o dia de hoje. Nós temos a informação que são mais de mil inscritas, então, as profissionais de segurança pública efetivamente buscaram a formação através desse seminário. E o seminário é aberto, quem quiser ir até lá para participar, será muito bem-vindo. Bem-vinda. Obrigado. 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 Obrigado.